Senhor, quem são aqueles que vêm sorrindo pelo caminho? Senhor, cantando alegremente como as aves que vão para o ninho Senhor, quem são aqueles que em vestes brancas vão no caminho? Senhor, eu quero segui-lo, tu não me deixes ficar sozinho O mundo já não me serve A minha alma está soluzando Senhor, tu não me deixes ficar no mundo Sempre penas